A nossa história começa com o coronel Manuel Honório de Campos e a sua esposa doando todo o seu terreno para a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Seria possível nessa época que fossem construídos ruas, avenidas, praças e pudesse desenvolver um bairro no local. Isso foi tudo resolvido através de uma resolução no dia 29 de maio de 1892. Na época, esse local era conhecido como Fazenda da Divisa. Assim, nascia o bairro Manuel Honório. Bem-vindos a mais um episódio de Resgatão do Juiz de Fora. Manoel Honório de Campos foi proprietário da Fazenda da Divisa. Café e Budor foi vereador em Juiz de Fora de 1895 a 1897. Nessa mesma época, legislavam José Procopio Teixeira, Francisco Bernardino e Américo Lobo, dentre outros. O bairro é cortado por duas das avenidas principais de Juiz de Fora, a Avenida Rio Branco e a Avenida Brasil. E foi na Brasil que encontramos o primeiro personagem desse episódio. O Manuel Honório, pra quem viveu, pra quem conhece realmente, tem grandes personagens de vida, tem estabelecimentos comerciais muito renomados. Aqui passava o bonde, na época que tinha o bonde, o bonde Bonfim, que nunca chegou no Bonfim, ele ia até na rua Jão do Rio, mas ele passava aqui no Manuel Honório. E daqui saíram grandes personagens. Eu, por exemplo, morei aqui a vida inteira, até me casar, depois saí um pouco daqui, fui trabalhar fora, fui pra Belo Horizonte, né? E depois voltei, agora, pra aposentado, voltei a residir na região. Então, o que me trouxe de volta aqui foi aquela convivência lá do passado, aqueles amigos que a gente tinha aqui, né? Aquela lembrança que a gente teve. E, realmente, o Manuel Honório é um bairro fantástico pra se morar, né? É a porta de entrada da Zona Leste. Em frente à minha casa, ali, onde é a Polícia Federal, tinha um campo ali. E a molecada brincava ali todos os dias, a gente batia pelada todos os dias, né? E com uma determinada característica o seguinte, porque na pelada, como era na beira do rio, quem chutasse a bola no rio tinha que buscar, né? Era um negócio complicado. Então, chutou a bola no rio, vai buscar. Então, a meninada tinha que aprender a nadar, né? Nós tínhamos aqui a casa do compadre, que é uma casa muito famosa em Juiz de Fora. É uma casa onde se encontrava de tudo. E ela tinha uma particularidade. Eram alguns irmãos, e esse irmão não tinha caixa, igual tem hoje, né? As lojas modernas, a caixa letrônica, o nada. Cada um vendia e botava o dinheiro no bolso. E depois, eles acertavam as comas. Mas dava tudo certo, eles viviam. Foram vários anos a casa do compadre dessa forma, né? Aí, acho que depois, com a modernidade, aí já entrou a outra soma de gestão, perdeu, né? Aí, a casa do compadre acabou. Mas também foi mais assim, porque os pais, né? Já não estavam mais à frente. E aí, o negócio se dividiu. Mas, tínhamos também outros estabelecimentos comerciais, como o bar Bidu Sayão, muito famoso, que era do italiano ali na Governador Valadares, com Américo Luce, né? Esse bar era famoso. O Euclides Mancini, né? Ele gostava muito de ópera, então colocava lá aqueles discos de ópera para passar a dosar. Na Avenida Rio Branco, o comércio é predominante onde se encontra a Praça do Bairro. É muito prazeroso a gente conversar aqui a respeito do Manoel Nório. Nós que temos uma vida aqui, eu nasci aqui nessa mesma avenida, Governador Valadares, em janeiro faz 75 anos, né? Fui criado aqui no Manoel Nório, Bairu, sempre por aqui mesmo, né? E eu me lembro do primário, fiz uma parte aqui nesse grupo Francisco Bernardino, depois na Colégio Santa Rita de Cássia, e a gente vinha de bonde, né? O bonde vinha pela ponte, passava por aqui, subia aqui a Governador Valadares, até o Eugênio Fontainha lá em cima, né? E a gente precisava levar umas quedas do bonde, querendo descer do bonde andando, e aconteceram essas molecagens que a gente fazia por aqui. Aqui nessa praça, essa praça era uma rotatória, era uma redonda, né? Antes de ser aberta aqui. E aqui tinha, né? Nesse mesmo prédio em frente, em cima, havia um serviço de alto-falantes, chamado Serviço de Alto-Falantes Natal, que anunciava, assim, falecimentos, fazia propagandas, dava notícias dos bairros, era uma coisa muito... A população estava sempre acompanhada do movimento do bairro pelo serviço de alto-falantes daqui. Sempre morei aqui, morei no Bairu, e atualmente moro aqui no Manoel Norte, na Avenida Rio Branco. E a gente continua aí participando da vida do bairro, na Associação de Moradores. Eu tive a oportunidade de ser presidente da associação por dois mandatos, presidente do Conselho, atualmente sou vice-presidente. E a gente procura sempre estar participando ativamente, apesar da idade já estar chegando e a mocidade não assume, a gente vai continuando. Talvez você saiba que Alfredo Ferreira Laje era jornalista e filho de Mariano Procópio. Foi responsável pela doação do museu que leva o nome de seu pai. E será que você conhecia também essa outra história? Aconteceu um fato bastante pitoresco quanto da inauguração desse busco, do Alfredo Ferreira Laje, que agora está aqui nesse local, mas antes ele ficava no meio da praça, quando havia aquela rotatória. E quanto da inauguração, na véspera, a prefeitura colocou um envoltório, cobrindo o busco, para na hora da solenidade ser descerrado. Mas a garotada, à noite, veio aqui e aprontou uma brincadeira. E no dia seguinte, na hora da solenidade, na hora que o prefeito retirou aquele envoltório, eles tinham colocado uma calcinha na cabeça do homenageado. Então foi um fato, foi bastante engraçado, embora seja uma brincadeira de mau gosto, mas aconteceu isso mesmo. Vamos conhecer mais histórias? Eu fui criado aqui, vou fazer 80 anos, nadava no Rio Borebundo, pulava em cima da ponte, pegava a bola dentro da água, tinha um campo da BC do lado, ele chutava a bola dentro do rio, ele tinha que buscar ela. Eu pescava muito no rio também, tinha canoa, eu remava canoa. Mas antigamente era diferente, aqui era uma praça, tinha uma praça redonda, e tinha uma rua governadora lá atrás, e tinha os portes, os portes tudo no meio da rua, antigamente. Eu aprendi a nadar, aí começaram a pular em cima da ponte, aí eu comecei a pular em cima da ponte também. Aí quanto mais o rio enchei, mais eu gostava de pular. Quando eu vim para o Maranhão, o Maranhão Honoro, foi em 1961. Em 1960 eu comecei com o barro pinguim no Maranhão Honoro, eu fazia picolé, vendia muito picolé, era famoso meu picolé, tinha dia de vender mil por dia. Fiquei bastante conhecido, fiz muito boas amizades no Maranhão Honoro, até hoje eu encontro com pessoas que ainda falam comigo, eu sou Antônio, e o barro pinguim nunca mais, você não vai voltar mais? Ele não, eu deixei boas amizades, mas eu cansei também, fiquei 34 anos, depois construí aqui no Bairu, mudei para o Bairu, nessa época já era casado, pessoas de mar de Espanha. Então, o Maranhão Honoro era um bairro muito bom, era um bairro mais simples, tinha casa dos compadres, tinha o Sobiené, que vendia picolé também, aqui na frente, que era o meu concorrente. Então, era uma vida muito boa, mas tinha boas amizades, o Moreira era um dos meus fregueses, era tudo garoto na época. Mas graças a Deus, hoje eu estou com 84 anos, estou com boa saúde, dirijo para todo lado, sem óculos ainda, está muito bom, graças a Jeová. Nossos personagens resgatam as suas próprias memórias, suas histórias se entrelaçam, e se misturam com a história do bairro. Manuel Honório continua forte até hoje, assim como as boas lembranças. Eu espero vocês no próximo episódio de Resgatando o Juiz de Fora.